Olá, estrelas! Hoje eu vim falar com vocês sobre meditação. Eu tô falando sobre meditação hoje porque eu vi um videozinho mais cedo de uma pessoa que tava falando, né, ah, como é que você pode ser proativo na quarentena, ler livro, medita e não sei o quê, e como é que a gente desliga a mente das coisas que tem que fazer em casa, de cozinhar, de limpar a casa, de cuidar de filho, né? Então, eu resolvi falar sobre isso. A meditação nessa época que a gente tá vivendo, ela é realmente quase como uma saída pra você não ficar muito pra baixo com tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê na televisão, nas redes sociais, né? Toda essa época complicada de isolamento, fiquem em casa, se puderem. Mas a gente pode fazer isso em poucos minutos que a gente tenha pra se dedicar um pouquinho a gente, pra deixar a cabeça no lugar, pra não ficar com a cabeça com as emoções e com tudo bagunçado. Só que muitas vezes as pessoas acham que meditar é uma coisa super complicada, o que não é, né? Meditação sem lágrimas. O que que é meditar? É você dar uma função pra sua mente, pra ela parar de ficar surtando. Então, você vai ter vários exercícios que você pode fazer em qualquer momento e é isso que eu vim fazer aqui, passar exercícios práticos. Então, meditar não é silenciar no sentido de não pensar em nada. Isso é o primeiro erro que a gente comete, porque quando eu penso nossa, eu tenho que não pensar em nada, eu já desisto. Não tem isso, é impossível. Pelo menos pra gente que faz uma meditação cotidiana. Não sei os monges. Mas meditar, ele pode ser uma concentração. Então, o primeiro exemplo. Você pode tirar alguns minutos. Antes de dormir, por exemplo, deitado, é um momento em que as suas... Você já tá com o seu corpo mais relaxado, às vezes cansado, já sabe que vai dormir. Então, você pode prestar atenção na sua respiração. Ou então, sentado. Simplesmente prestar atenção na respiração. Como é que ela tá? Se ela tá acelerada, se ela tá profunda, se ela tá aqui no peito, se ela expande, se ela tá curta. E aos poucos, você vai fazendo a sua respiração ficar mais longa e mais profunda. Pronto. Sua cabeça tá meditando. Ou seja, ela está aqui no presente, consciente. O que que acontece? Vêm uns pensamentos no meio disso. Você simplesmente fala pra sua mente ou pra você mesmo. Estou respirando. Sua mente, ela vai voltar. Ela é muito inteligente. Então, ela automaticamente vai voltar a prestar na sua respiração. Prestar atenção na sua respiração. Muito simples. Faz isso dois, três minutos. Depois você pode ir aumentando o seu tempo. Você vai ver que isso vai... Sabe quando a gente tá assim pra explodir e a gente pensa, respira fundo? Isso também vai ajudar nas emoções. Então, esse é um exercício que você vai meditar trabalhando também suas emoções. A segunda coisa. Você pode ter uma percepção corporal. Que é muito usado nas meditações pra relaxamento, sinto o corpo e tal. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi pra sentir a presença divina, a presença eu sou, porque eu tinha muita dificuldade de sentir isso como real e eu precisava sentir isso como real pra não ser uma imaginação. Não há todo mundo falando, mas como é que é isso? É uma coisa que você pode fazer e é uma excelente forma de meditar. É você pegar suas mãos, apoiar, não dá pra vocês verem, mas eu tô apoiando. Ou em cima de uma mesa, ou no seu joelho, né? Se você estiver sentado. E prestar atenção de dentro pra fora. É como se você fosse tentar sentir a sua mão de dentro pra fora. Você vai começar a perceber que aquilo tem uma energia. E a sua atenção vai estar voltada pra isso. É uma percepção corporal. Você vai sentir a presença, a energia da presença divina. E você também vai estar meditando. O terceiro exemplo. A gente pode fazer meditação dançando. Se movimentando. Tem até uma religião que eles ficam girando. Quando a gente vê sobre o Ica e as danças na fogueira, os rituais. Todos eles têm movimentos físicos. Movimentos físicos e repetitivos. No Santo Daime, por exemplo, eles dançam. Tem dois tipos de dança. Por quê? Porque você vai ajudar a entrar nesse êxtase meditativo e espiritual. O dançar, ele traz uma meditação ativa que dá muita energia. Então, é legal pra começo do dia, não é legal pra antes de dormir. Tá bom? Quarto. Mantras. Mantras entra nessa categoria de meditação devocional. Quando a gente faz uma devoção, que é o Bhakti, né? Como é que você vai meditar com mantra? Você pode fazer isso sentado. Você pode fazer com um udra, que é aqui. Se for um mantra mais calmo. Ou você pode, se for um mantra que tem a sequência, né? Começa mais calmo, dá uma acelerada, aumenta, depois diminui, volta pra calmo. Você sai daqui, começa a bater palma. É um momento seu. Não tenha vergonha. Sinta isso. E aí, quando ela vai abaixando, você volta pra cá. O mantra de talho que eu postei recentemente, ele tem essa frequência. Então, é um mantra que é ótimo pra fazer durante a manhã. Eu vou deixar aqui, né? Um link pra vocês. Então, mantras também são formas de meditar. A quinta é a meditação guiada. Essa é uma meditação que você... Bom, pra quem nunca meditou, pra quem tá começando, pra quem quer ter isso, mas ainda não tem essa percepção. E essa é como se fosse o primeiro estágio, vamos dizer assim. Você nunca meditou? Faz meditação guiada. Você vai ter a percepção do que acontece com você durante a meditação. Vai facilitar você treinar esses outros quatro exemplos. A meditação guiada é ideal que você faça, você sentado ou deitado, ou deitada. E preste atenção no que tá sendo dito pra fazer. Porque nessa meditação, tem uma pessoa falando. Inspira profundamente, relaxe, leve a consciência aqui, leve a consciência ali. Tem muito do Anahata Chakra, que você vai prestar atenção no seu coração. E aí você vai fazer uma meditação com um tema... Muitas vezes, porque essas tem temas, que você esteja precisando. Aqui no canal eu tenho uma meditação que eu gosto muito, que é a da Chama Violeta, que eu vou deixar aí também pra vocês. Que é uma meditação que ajuda você a limpar alguma coisa que você não queira. Então, meditações, elas podem ter uma função. Essas meditações guiadas, por exemplo. E quando você estiver meditando, estiver prática, você mesmo pode criar sua meditação com função. O que você quer trabalhar naquela meditação. Tem uma coisa que é bem interessante. As pessoas, elas falam muito de meditação. E tem muita gente que fica, né, dizendo que... Ah, tô meditando, faz umas caras. E assim... Isso não é meditação. Tá? Por quê? A meditação, ela tem o intuito de tirar você das suas emoções. É como se você olhasse de fora de você. Então, por isso que dizem que quando você quer resolver um problema, meditar é bom. Por quê? Porque você vai olhar aquilo sem emoção. É como se fosse uma terceira pessoa olhando. Então, você não fica... Hum... Ou sofrendo... Não. Se você consegue chegar no estado de virar... Conseguir observar uma situação com uma terceira pessoa, você não vai ter as emoções. É uma coisa desligada mesmo. Você tá respirando. Você tá só olhando a sua respiração. Você não tá se emocionando porque você tá sentindo que você tá respirando. Não tem emoção nisso. É uma coisa... Calma, eu estou olhando. Ou, por exemplo, quando você quer, vai fazer uma meditação ouvindo. E já dei mais um exemplo. Porque não tava aí, mas veio. Ouvir. Você está simplesmente falando pra sua mente que você só tá ouvindo. Então, você vai sentar e vai ouvir. Vai ouvir os sons da rua. Vai ouvir. E não vai julgar. Você tá só ouvindo. Bom, então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem que eu fale mais sobre meditação, deixa aí nos comentários. Curte o vídeo, compartilha. Um beijo e muita luz.